Vai ser uma troca, uma partilha de experiências, de vivências, de ideias, que quer que seja uma conversa. Como é que estás, Gonçalo? Estou bem. E tu? Como é que estás? Também estou bem. Boa. Obrigado por teres vindo. Obrigado, Gonçalo. Por fazeres parte aqui do grande momento que é este, para mim, primeiro episódio. Vou começar por te contar uma história muito engraçada, que não tem sim tanta piada, que foi o que eu fui fazer na sexta-feira. Como sabes, eu trabalho, não é? Tenho um emprego, das 9 às 6. E fui fazer um team building. Era um team building. Sexta-feira, frio, vento, chuva. Fomos andar de hippo trip. Sabes o que é? Aqueles anfíbios que andam no Tejo e na cidade. Pá, aquilo turístico, não recomendo. E fiquei doente, pá. Sábado, garganta a arranhar. Domingo, meio que dois no corpo. Então, tive que tomar uns SOS. Portanto, estou a fazer o meu primeiro episódio do podcast com uma voz que não é minha. Doente. Tudo certo. Está tudo certo. E pronto, como é que tu estás? Estou bem. Estou muito fixe. Estou fixe. O que é que tu fizeste hoje? Olha, tive uma reunião. Eu sou de Porto, por isso estou em Lisboa. Tive uma reunião na minha agência e agora estou cá. Fui um dia tranquilo. E como é que foi o aniversário da Magui? Foi muito divertido. Não tens nada para contar? Não, nada. Foi divertido. Foi só divertido. Sim, foi giro. A Magui é super amiga, por isso foi um jantar entre amigos e de conversa entre amigos. Foi um dos eventos que bombou nas redes. Muito bem. Olha, queria começar por um sítio que para mim acho sempre imensa piada, que é o facto de seres o rei do croquete. Sabes que muito pouca gente sabe disso, então eu acho que público há muito pouca gente que sabe. Já falaste isto em alguns sítios, mas acho interessante pelo facto de tu seres uma pessoa tão terra a terra, tendo em conta a exposição que tens. e o rei do croquete não é porque tu vais a eventos e vais comer rissóis e croquetes. Sim. Mas sim porque sempre falaste abertamente que os teus pais têm uma empresa de confecção alimentar e que o teu presidente de 18 anos foi eles abrirem a tua empresa. Sim. Sim, eu acho que é importante. Eu gosto muito, muito, muito de ir à casa dos meus pais todos os dias porque me dão este lado terra, de família, sabes? E é isto, não me deixam sonhar demasiado. É importante sonhar, mas com os pés na terra. E ir à empresa dos meus pais traz-me essa realidade. É uma realidade que é a nossa realidade, que é a minha realidade também. Apesar da marca e do Instagram e tudo aquilo que eu faço, a empresa dos meus pais é também a minha realidade e é importante para mim também. Por isso faz-me falta ir lá todos os dias. Tu vais lá três vezes por semana ou vais todos os dias? Vou lá todos os dias. Agora vou lá todos os dias. Quando sempre posso, há semanas que não vou tanto. Na altura da moda Lisboa é sempre mais difícil porque estou com muito trabalho no escritório e a empresa não é no Porto, ou seja, tenho que me deslocar, mas é importante eu ir lá o máximo de tempo possível até porque é uma empresa da família e eu serei o futuro daquela empresa. Por isso faz todo o sentido que eu saiba o máximo possível e que eu saiba o máximo possível daquilo. Mas tu com tanto trabalho na Gonçalo Peixoto, tu tens algum papel ativo na empresa dos teus pais? Já tive, já tive. Assim que saí da faculdade eu tinha um papel ativo na empresa porque a marca na altura não dava dinheiro e eu queria ganhar dinheiro de alguma maneira e então, obrigado ao meu pai, neste momento as coisas correm bem e há muito trabalho na marca e eu não consigo estar na empresa dos meus pais com um papel ativo de trabalho. Ou seja, eu vou lá, vou buscar coisas, vou deixar coisas, estou com os meus pais, eu adoro conversar com eles, eu acho que muitas das decisões mais importantes foram reflexões nossas e conversas nossas em equipa e não eu sozinho. E por isso é importante para mim ir lá para isto mesmo, para conversar, para tomar decisões, dúvidas minhas, não há ninguém que me possa ajudar mais do que eles, por isso vou lá todas as vezes para isso. Sim, além de que eles também têm um backtrack, um conhecimento. Claro, é isso, é isso. E eu digo isto muitas vezes, que é, eu acho que este lado de empresa, esta noção de empresa que eu tenho, eu tenho-a porque eu vim disto, esta era a conversa em casa todos os dias, isto era o meu assunto. Os meus pais têm uma empresa e, ok, o que é que aconteceu isto? O que é que aconteceu hoje? O que é que fizemos aqui? O que é que fizemos ali? O que é que podemos melhorar? Quais são as dificuldades? E isto era a minha preocupação diária desde que me lembro, ou seja, as conversas eram estas ao jantar em casa. E eu acho que o sucesso da marca vem também porque há um lado no Gonçalo, um bocadinho mais de empresário, sabes, eu acho que sou, eu já disse isto muitas vezes, eu acho que sou melhor empresário que melhor designer. E por isso, acho que torna a marca com este, pronto, com o sucesso que tem e com este lado, de tornar o sonho realidade, de não ser só uma marca muito bonita, mas ninguém pode comprar ou que não é acessível, eu acho que tento fazer sempre esta combinação perfeita, porque é isto que eu aprendi todos os dias na minha infância. E daí eu dizer que, para mim, a moda e a minha marca é o meu sonho, mas é um sonho que traz muita realidade atrás, que é que traz este peso de, ok, mas tem que correr bem, ok, mas tem que ser bem feito, ok, mas o que é que é preciso para as coisas continuarem? Tem que ser acessível. Tem que ser acessível, tem que ser coerente, tem que ser sustentável. E este lado de empresário vem claramente da escola que eu aprendi com eles, que foi a maior escola que eu podia ter tido. Por isso é que eu digo que sinto que sou muito empresário e a verdade é que no nosso dia-a-dia eu passo, sei lá, quatro meses por ano a criar e os outros todos estão à frente de um PDF, não é? Ou seja... Ou de um Excel. Ou de um Excel, tipo, a fazer contas, a ver quantidades, a ver tudo. Ou seja, a parte da criação, efetivamente, é um tempo muito restrito no nosso calendário. E não é isto, não é só o sonho, é saber torná-lo realidade também. Tu também nunca escondeste que não fazes coleções para... Ou seja, tu fazes coleções affordable, que as pessoas possam comprar, porque é o que tu dizes, e tu nunca escondeste isto, para quem tem uma marca muito linda, mas que depois ninguém pode comprar. Sim, eu acho que... Olha, há pouco o Namado Lisboa fazia-me muito esta pergunta. E o que eu disse é o que te digo a ti também, que é, para mim um designer não é só fazer roupa. Imagina, eu se fizer só roupa, não estou a ser designer. Porque se ela não estiver a ser vendida, se não sair efetivamente das nossas portas, eu acho que não estou a fazer o papel. Ou seja, todos os meus colegas, ou pessoas que estão a trabalhar a fazer roupa, mas que depois aquilo não sai do escritório, que ninguém usa na rua, é considerado fazer roupa. Tipo, se ninguém usa... Ou seja, para mim é importante que alguém use a roupa, que a roupa saia do escritório, que seja usada por pessoas, que eu possa ver pessoas na rua a usar a Gonçalo Peixoto, ou quando saio, ou quando vou jantar. E esta realidade, eu acho que é o que me traz a ser designer. E por isso, todo este enredo, eu acho que é super importante este lado de ser acessível, de estar, sabes, tipo, das pessoas poderem comprar, de poderem ir lá para casa, de poderem comprar Gonçalo Peixoto. Claro que temos peças mais caras que outras, mas eu acho que isso também é diferente, porque temos peças que são mais difíceis de fazer que outras, temos que decidir os melhores que outros. Mas, no fim do dia, é que toda a gente pode comprar Gonçalo Peixoto e toda a gente pode ter Gonçalo Peixoto em casa. E tu adaptaste-te muito bem a tua marca à realidade portuguesa, que também há isso, não é? Pronto, o nosso poder de compra não é... Claro, e eu vejo muito no site que quem está lá fora, o poder de compra é diferente, e por isso as peças são um bocadinho mais elevadas, compram peças um bocadinho mais caras. E aqui em Portugal, é outra realidade, mas que é uma guerra que eu tinha que aprender a lutar, porque senão era fechar as portas e dizer ok, acabamos. E isso não era a minha vontade, e isso não era o drive, ou seja, é ok, então Portugal precisa disto. E imagina, e eu tenho muito esta coisa, eu gosto mesmo de ouvir os clientes, eu gosto mesmo de perceber o que é que os clientes querem, e gosto de lhes dar um bocadinho de palco lá, ok, eu sinto que as clientes precisam disto, eu sinto que isto vai para este lado, então é hora de fazer o que elas precisam, porque é isto que eu te falava ainda há pouco, eu acho que isto é o que nos torna designers, e é o que traz um bocadinho de humanidade à marca, sei lá, se tu não tiveres uma relação com clientes, se tu não ouvires os clientes, se não perceberes o que é que eles querem, eu acho que andamos aqui todos a fazer um bocado... O seu fator principal ativo. Sim, é isso, é perceber, ok, as clientes precisam disto, então bora dar-lhes, sabes? Ou então, Gonçalo, eu precisava de um tipo de vestuário, um tipo de saia, um tipo de peça que eu não encontro lá nenhum, então bora fazer. Se há uma necessidade e se ninguém está no mercado a atacar esta necessidade, então bora fazer nós. E além de empresário, também fazes uma cena que, no podcast que fizeste com uma falda, ela fala disso por acaso, que é a questão, tu és muito marketeer, é tipo Kim Kardashian, ela não faz só o produto, mas depois também usa-se muito para promover, e tu agarraste aqui num nicho, que são as influencers, que além de tuas amigas, começou tudo com a Rita Pereira, se eu não me engano, corrija-me se eu estiver errado. Exatamente, sim. Eu sei, já me contaste essa história várias vezes, mas agarraste aqui um nicho que, tu criaste, és das poucas marcas portuguesas que eu noto que o público feminino, que é o teu target, quer usar. És quase já como uma marca, pá, as pessoas querem usar aquilo, como querem usar Versace, Dior, whatever. Não sei se nesse nível, mas imagina, eu sinto que, este lado das influencers, eu acho que é um bocado pioneiro em Portugal, de começarmos, ok, estas pessoas trabalham no Instagram, têm um público, e têm um palco. E por isso, já se fazia lá fora, eu não inventei nada, não inventei, não fiz nada, tipo, ah, uau, faz-te incrível. Não, isto estava a ser feito lá fora. Mas, a verdade é que apliquei em Portugal, tentar levar as roupas, as influencers, as figuras públicas, as pessoas que quereriam usar, percebes? Tipo, imagina, e na verdade, ser alguém que criasse um desejo, de alguma maneira, na marca. Era só isto, era criar alguém que de um momento para o outro, percebiam, ok, esta pessoa está a fazer publicidade à marca, queremos, estamos a ver uma marca que não conhecemos, ou que já conhecemos, mas no caso, muitas influências que não conheciam a marca, e estavam a mostrar ao público, marcas que, pela primeira vez, e estamos a dizer, ok, este Gonçalo Peixoto, agora vamos ver o que ele faz, vamos ver se é alguma coisa que nós gostamos. E trazer, e eu acho que nisto fomos um bocado pioneiros, criar um squad, deste squad ir à Mó da Lisboa, e estar a assistir em primeira fila, o desfile, e eu acho que era, que foi importante, e eu acho, que esse é o principal diferencial entre as outras marcas, foi porque nós chegámos muito cedo, agora toda a gente faz isto, mas há 6 ou 7 anos, quando nós começámos a fazer isto, isto foi realmente pioneiro, e eu digo isto algumas vezes, e comento muitas vezes com amigos, que é, há um tempo atrás, a Valenciaga fez um desfile, em que a Kim Kardashian estava a usar, roupa de desfile, do próprio desfile, antes, e estava a assistir em primeira fila, imagina, a Rita Pereira, que é a primeira pessoa, que realmente usa Gonçalo Peixoto, vai aos desfile de Gonçalo Peixoto, há anos, com a Season, e quando a Valenciaga fez isto, toda a gente pensou, uau, génios, e pensei, nós fazemos isto em Portugal há anos, sabes, mas é isto, eu acho que também é um bocadinho, o precisar de ser reconhecido lá fora, para darem valor cá em Portugal, e eu acho que, este lado dos influencers, veio-me tornar um bocadinho, uma marca do Instagram, enfim, assim que eu fui conhecido, e depois, criar este desejo nas pessoas, é isso, imagina, é isto, isto também vem a ver com aquilo que dizemos há bocado, é termos um lado empresário, uma velha de empresário um bocadinho ativa, e pensar, ok, isto é muito giro, mas como é que vamos fazer render isto, como é que isto pode se tornar monetariamente, como é que eu pago contas, claro, como é que eu pago contas, é isso, ao final do dia, como é que eu vou pagar as minhas contas, e isto é uma maneira de pagar contas, é criar um desejo nas pessoas, e fazer com que as pessoas tenham esse desejo de ter Gonçalo Peixoto, e eu acho que efetivamente, no último ano, ou no último ano e meio, isto aconteceu, e eu comecei a sentir que, uau, porque comecei a sair-me à rua, em festivais, em jantar, e começava a ver as pessoas a ter Gonçalo Peixoto, e pronto, e percebi, se calhar é importante, se calhar é fixe. Uma vez estávamos a jantar, e fomos abordar-nos por uma senhora muito mais velha, que eu nem estava nada à espera, e ela veio-te, ah, Gonçalo, gosto muito das suas roupas, eu fiquei, pá, top, porque eu achava que era um segmento muito mais jovem, e não. Não, imagina, eu tento que seja, através disto, de criarmos as influências e do squad, eu tento que, tentar chegar a todo tipo de mulher, desculpa, porque eu acho mesmo, porque a marca é isto mesmo, eu acho que desde os 10 aos 60 anos, há ali possibilidades. Sim, ou mais. Até porque muitos dos membros do teu squad, são pessoas que chegam a muitas faixas etárias. Exatamente, é isso, é isso. E então, eu acho que conseguimos abranger-me um público gigante, e por isso é importante que a marca chegue a muitas pessoas, e é isto, não é uma marca de, ok, de cool girls, ou só isto, ou só, não, é uma marca que quem quiser comprar está a dispor, e é isto mesmo o lema que eu tento debater cada vez mais, é que a marca tem que ser para toda a gente, não só para um nicho, não só para um tipo de pessoas, não só para um tipo de classe social, é para toda a gente. ter peças que, teres diferentes tipos de peças para diferentes segmentos, acho, acho que faz sentido, e queria-te fazer uma pergunta que é, mas tendo em conta todo o teu background, ou seja, os teus pais já têm uma empresa, já têm uma estrutura, porquê design de moda, e porquê que tu não foste estudar gestão, se tens essa veia dentro de ti, e não quiseres ir ajudar logo os teus pais, porque normalmente em empresas familiares é isso que acontece. Sim, imagina, e era o respeitável, era a vontade dos meus pais, eu acho que, imagina, a moda entrou numa maneira muito natural na minha vida, eu lembro de ir com os meus pais às compras, e de achar piada, e dar alguns bitaites, e quando foi a altura de escolher, eu não sei explicar, foi muito natural, eu sou de Famalicão, fiz o curso profissional, décimo, décimo primeiro e décimo segundo em Guimarães, e foi muito a isso, tipo, só fazia sentido aquilo, não fazia mais nada sentido, e então fui fazer o curso profissional, que eu aconselho a toda a gente, eu comecei a estudar moda provavelmente há 11 anos atrás, 12 anos atrás, e não era, e estar moda não era o cool e fixe e engraçado que é agora, agora toda a gente quer estudar moda, agora toda a gente é designer, toda a gente faz roupa, e há 10 anos atrás, a percepção das coisas eram diferentes, e era ainda uma área muito pouco estudada, pouco falada, ninguém percebe muito bem o que é que se fazia, e então, era um curso profissional, que as pessoas têm sempre um preconceito de um curso profissional, que é tipo, ah, mas quem, e de momento para o outro, foi tentar provar à minha família, ok, não, um curso profissional é fixe, aprendes imenso, e eu vou-te dizer, eu digo isto, há muitas pessoas que me perguntam no Instagram, que escola é que devo escolher, ou o que é que eu devo fazer, qual é o teu percurso, eu digo sempre isto, o curso profissional foi o que mais me preparou para o mercado de trabalho, foi onde eu aprendi mais. Tu depois tiraste-me uma licenciatura na Exato. Depois fiz-me uma licenciatura em Matosinhos, que eu gostei, mas ali tinha um lado um bocadinho mais de conceito, sabes, de criar o conceito, de criar uma identidade, de perceber e explorar aquilo que eu sou enquanto criador, mas o curso profissional foi onde eu aprendi as ferramentas, tipo, ok, como é que se faz o molde, como é que se costura, tinha aulas duas vezes por semana de costura de manhã à noite, ou seja, toda ali uma prática, mas que eu adorava, que eu queria ter, porque para mandar eu queria saber fazer, eu queria aprender, eu queria perceber o que é que eu queria fazer, eu queria explorar, e existem muitas áreas na moda, a confeção, a modelagem, tudo, o desenho, e por isso eu queria aprender e perceber o que é que eu queria fazer, e no curso profissional eu tive essa realidade, sinto que na faculdade eu consegui explorar mais o meu lado enquanto criador, o que é que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu já tinha a marca também na faculdade, ou seja, foi uma dor de cabeça. Tu criaste a marca no último ano do curso profissional? Do curso profissional, ou seja, eu entro no primeiro ano da faculdade já com uma marca, coitadinho, mas com alguma coisa que é que eu hoje chame Gonçalo Peixoto, a marca, ou seja, com este filho, este embrião, que era realmente algo que era muito pequeno, mas que já era um bebê, ou seja, que eu já me dedicava, que eu já tinha que trabalhar, que eu já tinha que fazer coleções, e por isso a faculdade foi importante e muito difícil, para conseguir conciliar as coisas, ainda hoje digo, não faço ideia como é que consegui tirar aquela sensatura, mas foi importante porque também me deu esse tempo, é o que eu te digo, de criar, e então eu conseguia ter este espaço para, ok, o que é que eu quero fazer? Ok, então agora vou aplicá-lo na marca, sabes? Foi tudo muito, imagina, o timing das coisas foi mesmo perfeito, foi mesmo que fiz, comecei aqui, percebi o que é que eu quero fazer, agora vou passar uma sensatura, e a marca ao mesmo tempo, e é isto que eu quero fazer, é isto que eu gosto, então vamos aliar as coisas, o timing foi muito bom, não foi o caso, eu acho que as coisas acontecem, por isso foi-me posto no momento certo. Boa, e há poucas pessoas, eu gostava que tu falasses um bocadinho do que é que foi para ti tirar esse curso profissional, porque além de estares a querer provar algo à tua família, se calhar poucas pessoas sabem do esforço que tu fazias diário, que tu uma vez contaste nessa história, eu acho que é interessante. Sim, imagina, era aquilo que eu te dizia, que eu não sei mesmo como é que consegui fazer esta sensatura, porque às tantas eu sou muito focado, e era um miúdo que imagina, não faltava à escola, não era uma opção sequer para mim, e então era difícil porque às tantas, eu tinha aulas das 8 às 5, ou às 8 às 6, e das 8 às 6, e das 6 às tantas fazia a marca, não é? Então às 6 horas, quando acabava o meu dia, eu continuava a ter que ir às costureiras, continuava a ter que ir às fábricas, continuava a ter que ir a arranjar tecidos, saia um bocadinho mais cedo das aulas para conseguir, porque depois as coisas fechavam ao mesmo tempo que fechavam na faculdade, então a conseguir ir às lojas de tecidos, conseguir ir, foi muito difícil, imagina, era mesmo muita força de vontade, e muita energia, tinha 18 anos, queria ir a fazer, queria fazer acontecer, queria que a marca crescesse, e então este foi o meu modo de, ok, tipo drive, tipo ok, eu quero muito isto, por isso bora, a todo custo. As coisas também estavam a acontecer. Claro, é isso, a todo custo, as coisas iam acontecendo, é isso, eu estava no início, a aparecer em alguns sítios, e... A Rita Pereira aparece quando? A Rita Pereira aparece no último ano do curso profissional, e eu lembro-me que no primeiro dia da faculdade, eu era capa do Jornal Notícias com a Rita Pereira, porque a Rita tinha usado um look meu, porque eu tinha feito nela nesse verão, e nós éramos capa, porque eu era menor nessa altura, e então havia uma notícia do Jornal Notícias, a dizer que a Rita Pereira apoia jovem estilista de fama licença menor, e pronto, e aí dá-se o boom, e pronto, era este conciliar, era ok, eu não posso deixar de fazer roupa para a Rita Pereira, ou para as minhas clientes, porque já começou a mexer. Sim, que as coisas começavam a mexer, é isso, às tantas, a Rita tem uma exposição muito grande, ou seja, as pessoas queriam comprar o que a Rita usava, queriam saber quem era esta pessoa, e por isso, a Rita até aqui tem um papel fundamental, na marca até hoje. E que se vai tornar muito amiga. Sim, que se vai tornar depois, com o tempo, muito, muito minha amiga, mas que no princípio, foi um bocadinho, eu digo sempre isto à Rita, que ela me deu uma carreira, e que eu lhe devo muito, mas porque eu senti mesmo que é verdade, porque ela apoiou ali uma pessoa coitadinha, que não tinha, que tinha zero resultados, que tinha zero a mostrar, zero resultado feito, e pronto, sabes? Mas que ela acreditou, e pensou, ok, se calhar esta pessoa tem potencial, bora. E é isto, a marca começa nesta altura, e começam a acontecer as coisas, e as propostas a aparecer, e os projetos, e conciliar tudo isto com a faculdade, e que fazer na mesma, os três anos de faculdade, eu era um aluno, imagina, médio, tipo, eu era bom no desenho de moda, mas todas as outras disciplinas, eu só queria, tipo, ok, quero acabar isto, tipo, quero terminar, e eu lembro perfeitamente que não tinha tempo, imagina, tinha uma professora de desenho, que mandava 20 desenhos para casa, e eu dizia-lhe, ok, quanto é que é para um 10? E ela diz, são 8 desenhos, ok, entrego-te 9, vão estar ok os 9 desenhos, mas eu não te vou entregar os 20, porque eu não conseguia, então eu tinha que prioritar alguma coisa na minha vida, e a minha prioridade era a marca, por isso, a dar prioridade àquilo, eu não conseguia ser um aluno excelente, e que entregava as toalhas todo a tempo, não dava, e eu nessa altura comecei a vir também para Lisboa, porque muita dessa parte, eu agora não sinto isso, mas também tenho o meu lugar, não é, mas muita da parte do social, de aparecer, de estar presente, eram em Lisboa, por isso eu tinha que ir para Lisboa, passava os fins de semana quase todos em Lisboa, então era difícil, provas, quando fazíamos looks para red carpet, eu tinha que vir a Lisboa fazer provas, e só podia vir ao fim de semana, porque não podia faltar as aulas, então tudo isto era uma dor de cabeça, e eu tinha muito pouco tempo para me dedicar à escola, à faculdade, então era, ok, vou focar, eu preciso passar estas disciplinas, há disciplina, claro, de moda, em si, bruta, eu acho que era bom, não acho que fosse o melhor, mas, acho que havia, acho que há pessoas com muito talento, mas pronto, isto também é, imagina, é como tudo na vida, são coisas que vão acontecendo na nossa vida, e foi tentar esforçar-me o máximo possível, ok, eu vou chegar lá, com esforço, trabalho, dedicação, e que se tiver que acontecer, acontece. Talente não é tu, há uma frase que tu gostas muito, hard work beats talent, não é? Talente sim, sim, porque eu acho mesmo que, eu acho mesmo que é isso, eu acho mesmo que é isso, e mais uma vez, vou-te dizer, eu tenho muita gente no Instagram a dizer, ah, mas eu sinto que não sou bom a desenhar, ou ah, eu sinto que não sou bom nisto, ou tenho uma fragilidade, achas que devo desistir, eu digo sempre, imagina, se tu dedicares muito a trabalhar, eu acho sempre que os resultados têm que aparecer, eu acho mesmo que isto é uma lei do retorno, e por isso, eu acho que, dedicando a trabalhar, podendo não ser o melhor da minha turma, o designer de moda, eu trabalhava tanto, que as coisas tiveram que aparecer, e foram os resultados que foram aparecendo. Isso também, sim, mas há um tema que é, o facto de tu seres bom na faculdade, ou na escola, pá, hoje em dia, sim, claro, não tem nada a ver. que estão por trás das grandes empresas hoje em dia, muitos deles são dropouts, tipo, claro, claro. A escola não é, na minha opinião, não é um correlacional direto com o sucesso, ou com o bom, o quão bom consegue ser uma coisa. Mas por isso é que vamos voltar, imagina, está tudo ligado, não é? Óbvio. Por isso é que vamos voltar àquela primeira pergunta, que é, eu sentia que era melhor empresário do que designer, e eu acho que foi um casamento perfeito, dentro de mim, ou seja, foi um casamento de, ok, se eu tiver que dividir, em 100%, posso ter 30% de designer, mas 70% de empresário, ou toda a porcentagem da sorte, mas, porque é isto, eu acho que mesmo com o casamento, de ser um bom empresário, ou de achar que sou um bom empresário, e um designer, este casamento, eu acho que foi perfeito, e eu acho que esta é, que essa é a chave do sucesso. Mas é importante que ter só ideias, ou a visão de um vestido, assim, ou assado, é fazer acontecer. é isso mesmo. E onde é que, onde é que entra depois, London Fashion Week? Porque tu, engraçado, tu começas pela London, tu, antes de expôs em, em Lisboa, vais a Londres. Sim, entra nessa altura, e eu, a marca já tinha trabalho, então eu fazia, duas coleções por ano, e há uma, vou fotografando, ah, fotografava coleções, imagina, incríveis, com sessões geográficas lá fora, Marrocos, Finlândia, álbuns, franceses, fiz de tudo um pouco, e alguém repara no trabalho, numa plataforma de novos designers em Londres, e convida-me para eu ir a Londres, e eu vou a Londres fazer este desfile, e depois, tenho uma reunião, cá, em Portugal, com a Moda Lisboa, e fico a ser designer na Moda Lisboa, mas efetivamente, foi no último ano da faculdade, no princípio do último ano da faculdade, eu fiz London Fashion Week, e a meio, ou seja, em março, a faculdade acaba em julho, em março faço a minha primeira edição da Moda Lisboa, e ainda estava na faculdade, por isso foi muito difícil, imagina, criar uma coleção, que envolve, estes seis meses de preparação, que hoje eu dedico só isto, e eu dedicava-se à marca, e à faculdade, ou seja, caótico. Com a pressão de ser a primeira. Com a pressão de ser a primeira, exato, que foi o fim do mundo, isto foi em 2018, que foi o ano em que eu acabei a faculdade. Então, e diz-me uma coisa, para tu te seres notado, e recebes um convite para ir a Londres, o quão importante, e impactante foi, o investimento que tu tiveste que fazer, em todas as campanhas que fizeste lá fora, Marrocos, Alpes. Sim, imagina, eu acho que, eu queria que fosse bom, eu queria que tivesse um bom ar, eu queria que as pessoas cá em Portugal perguntassem, mas quem é esta pessoa? O que é que está, o que é que ele está a fazer? E eu acho que os cenários ajudavam, ajudaram-me a contar a história. As coleções eram inspiradas nessas viagens, eu sabia onde é que eu queria ir, para fotografar a coleção, eu sabia que Marrocos, imagina, a minha primeira coleção em Marrocos, tudo começou numa viagem que eu fiz a Marrocos com amigos, imagina, perceber que, já fomos a Marrocos, exatamente, perceber que, imagina, a coleção é inspirada na mulher, imagina, na mente da mulher, que ainda é um país muito machista, não é? Que as mulheres têm muito pouca liberdade, ou seja, a coleção era cheia de cordas, quase como presas, de alguma maneira, e por isso as cidades iam-me ajudar a contar esta história. E depois há exatamente este investimento que eu queria, ok, esta vai ser a minha única maneira que eu vou conseguir ser noticed em Portugal, estás a ver? Tipo, ninguém vai saber quem é o Gonçalo, se o Gonçalo não chegar e pensar assim, uau, quem é este chaval, o que é que ele está a fazer? e é isto mesmo que eu tentei fazer, foi mostrar aquilo que eu sabia fazer, para depois em Portugal ser notado. E eu lembro-me que, nesse ano, nós ganhámos, já não lembro, em revista em específico, mas uma revista fez uma notícia sobre as melhores campanhas, desta coleção de primavera-verão, e a nossa era a primeira. E pensei, fiz, estamos a fazer alguma coisa em condições, e pronto, isto começou a rolar assim, sabes? Eram poucos, eram detalhes muito pequeninos, mas que fomos crescendo e fomos ganhar o nosso espaço. Mas imagina, para o miúdo que esteja, o miúdo ou a miúda que esteja a começar agora, e acho que isto é importante falar, pá, tu tens uma rede, não é? Tens uma rede, uns pais que te ajudaram, e que se calhar fizeram um investimento inicial, e isso ajudou-te a catapultar, ajudou-te a dar o passo seguinte, tu achas que é essencial, ou dá para fazer sem? Eu acho que imagina, eu acho que dá para fazer sem, imagina, hoje eu não faço já essas campanhas, porque eu acho que já não compensa neste momento. Eu acho que neste momento, o que compensa é o digital. E por isso, o digital eu acho que temos um custo, pequeno associado, claro que eu também acho, que o mercado neste momento está um bocadinho saturado, e nós já somos muitos. E isto não quero de todo, tirar ideias de alguém que quer fazer marcas, ou tentar deitar abaixo, que é de todo a minha intenção, mas que quando nós começamos com o Instagram, mais de uma vez digo, que éramos poucos, e por isso eu acho que o digital, aqui veio dar um boom, e assim que começo no digital, paro com este investimento das campanhas, e fazer aquilo que estávamos a fazer lá fora, porque eu acho que deixou de ter resultados. Tu apanhas duas gerações. Exatamente, E por isso, eu acho que quem está a começar agora, eu acho que o que tem que focar é no digital, porque é isto que nos faz vender neste momento. Todas as marcas, imagina, todas as marcas estão presentes no digital, e se o Instagram é o que está a bater mais agora, é o que está a dar mais likes, está a jantar no Instagram, se o TikTok de alguma maneira começa a bombar mais, as marcas passam também para o TikTok, ou seja, todos nós temos que estar presentes em todos estes canais, porque são eles neste momento que nos ajudam a entregar o produto às pessoas, aos consumidores. E tu próprio também já és um influencer, certo? Sim, imagina, trabalhar com o Instagram, de alguma maneira, aproveitar que havia um público nesta minha conta de Instagram, e perceberem, ok, as pessoas perguntam-me sobre isto, ou perguntam-me sobre aquilo, se calhar é que é um interesse maior na minha vida, porque nós vemos, e que, se pensares bem, nós conhecemos muito pouco sobre os designers, mesmo lá fora, conhecemos muito pouco da vida deles, e eu lembro-me que, quando eu comecei a estudar moda, as vidas dos designers, que eu gostava, e que via, e que lia, sentias um bocadinho frios, distantes, e eu queria mais uma vez ser diferente nisso, eu queria me aproximar das pessoas, eu queria que as pessoas soubessem da minha vida, eu queria quebrar este canal, de, ok, eles parecem que só aparecem seis em seis meses, que acontece ali alguma coisa, e depois eles estão a desaparecer, eu queria que as coisas fossem diferentes comigo. Libertaste-te da cagança de ser um designer? Que aparece pouco? Sim, imagina, de pensar, ok, eu quero aproximar-me do cliente, eu quero que o cliente saiba, precisamente, aquilo que eu estou a fazer, eu quero metê-lo no processo criativo, eu quero que eles me ajudem, porque eu acho que isto me torna mais humano, e me traz um lado, que as pessoas gostam e confiam, e eu próprio como consumidor, sabes, eu gosto muito de ver esses vídeos, sei lá, quando as grandes marcas pegam vídeos de, como é que as coisas são feitas, ou como é que chegaram até este objetivo, ou como é que chegaram até ali, isto a mim, enquanto consumidor, prendia-me, não vai que irá, não vai que irá, não vai que irá, mas prendia-me, e por isso, é mesmo isso que eu queria fazer, cá, e assim que comecei a ver, a ser feito lá fora, eu achei, ok, porque é que não estamos a fazer nós aqui igual, porque não estamos a quebrar esta ponte que existe, entre o criador e o cliente, sabes, e aproximar as coisas, juntá-las. Eu acho que os CEOs, ou os criadores que estão por trás da marca, que se mostram, há sempre um pau e dois bicos, porque pode também criar uma legião de haters, eu acho que não é o teu caso, eu acho que muita gente, tu és uma pessoa facilmente gostada. Eu não sofro muito de ódio, eu vou tendo, mas como todos, sim, acho que faz parte, mas estava-me a vir o exemplo do Elon Musk à cabeça, ele expõe-se muito, mas como ele tem ideias tão controversas, só que ele já está, tipo, no modo de vida em que é fuck it, ele não quer saber. Claro, exato. Mas pronto, não é o teu caso, e ainda bem. E a nível de internacionalização, já tiveste a Rita Ora a usar os teus vestidos? Sim, a Rita, as tuas roupas? Imagina, várias, nós na verdade tentámos, isto foi um processo mesmo, quem vê de casa parece que é tudo muito fácil, que acontece tudo muito rápido, e que há tantas o Gonçalo apareceu, imagina, o Gonçalo está cá há 10 anos, marca, isto foi mesmo um processo, não foi nada de todo, uma correria, em que pensas, ah, o rapaz apareceu e de momento para o outro tornou-se uma marca que toda a gente conhece, não, isto não acontece, foi um processo, e por isso isto começa, eu acho que até já te contei da história da Jessie J, que é tipo uma... já contaste, mas conta aqui outra vez. Uma grande história que é, imagina, eu vou numa viagem, e penso, ok, eu preciso mesmo de, de alguma maneira internacionalizar esta marca, porque eu sentia que já estava um bocado, ok, it's done em Portugal, isto foi, calma, eu era um miúdo, eu tinha para aí 19 anos, 20 anos, não estava nada feito em Portugal, mas eu achava que estava, e a Jessie J foi, a equipa dela responde-me um e-mail a dizer, ok, nós gostamos muito disto, mas que tu enviaste tipo, mandaste para ela e para mais uns quantos, tipo, olha, e como é que tu consegues esses contactos? Está em todo lado, ok, é só para pesquisar um bocadinho, mas LinkedIn e está em todo lado, e mesmo no Instagram, eu falei, olha, faço isto, pega, se gostares fixe, se não gostares fixe, não é mesmo, e eu lembro-me que, isto foi tipo uma quarta-feira, e ela disse, ok Gonçalo, eu preciso dos looks, sábado cá. Ela estava onde? Em Londres. Ela é britânica? É, estava em Londres, e eu pensei, ok, não há maneira de isto chegar, ah, porque os looks que ela pediu, estavam espalhados aqui em Portugal, por furas públicas, celebridades, então, a minha camaneira era eu, fazer o delivery pessoalmente, e foi o que aconteceu, apanhei um voo para Lisboa, para Lisboa. vieste a Lisboa buscar os looks primeiro. Os looks todos, recolha destes looks todos, mas isto, imagina, tipo, há meio-dia de uma quarta-feira, e eu acho que há uma quinta-feira de manhã, a bazar, tipo, tipo, bora, bora dizer o que é que a vida nos tem para dar. Vim a Lisboa, recolhi os looks, uma sexta-feira, o meu voo era para Londres, ou uma sexta-feira, daqui, uma sexta-feira à noite, consegui recolher tudo, porque pessoas, imagina, haviam pessoas a gravar fora, haviam pessoas que não estavam em casa, eu tive que recolher tudo, fui para Londres, cheguei a Londres, eu lembro perfeitamente que cheguei a Londres, e faltavam, tipo, cinco minutos para fechar, aterrei, e ao chegar à cidade, faltavam, tipo, cinco minutos para fechar tudo, e eu não tinha nada como entregar o look, sabes, tipo, imagina, eu vou entregar como? Mas fechava tudo, tipo, centros comerciais, e qual era o ponto de recolha do... Não, eu ia entregar aquilo no hotel, onde estava a stylist da Jessie J, e eu não tinha como entregar, imagina, eu tinha levado as coisas embrulhadas na minha mala. Ah, tu querias fazer tipo um rap? Sim, alguma coisa, eu não ia entregar aquilo, tipo, nunca vi, tipo, tinha que ser alguma coisa bonitinha, e eu pensei, como é que eu vou fazer isto? Então, estava tudo a fechar, e eu não tinha ainda uma caixa, que agora as caixas são super emblemáticas da marca, mas isto não acontecia, não tinha um saco com salpeixoto, eu estava a começar, imagina, eu lembro-me que há cinco minutos antes do shopping fechar, lembrei-me que entrei num shopping, e no departamento das malas de viagem, havia tipo porta-fatos à venda, e eu também não queria um porta-fatos tipo reinhoso, que é uma coisa bonita, comprei um porta-fatos, lembrei-me, ok, então o safo, tipo, um minuto antes do shopping fechar, a senhora tinha a caixa fechada, abriu uma caixa, tipo, toda uma panóplia, começou no Porto, vim para Lisboa, não engordi os looks, cheguei a Londres, ok, consegui um porta-fatos, um minuto antes do shopping fechar, fiz, ok, tenho um porta-fatos, de ele, recebo um e-mail dela a dizer, olha, eu já fiz check-out do hotel, mas deixo as coisas lá que eu vou buscar, e disse, ok, tranquilo, cheguei ao hotel no dia seguinte, vou fazer a entrega, e eles dizem-me, olha, ela fez check-out, pá, nós não podemos guardar as coisas, não dá, ok, há ali uma zona de cacifos, vai à zona de cacifos, e se tu o conselho já dizer-me, olha, vai à zona de cacifos, tenta falar com eles, desprende a história toda a vez toda, imagina, miúdo, ok, eu vim, em inglês, eu vim de Portugal, estou a falar com a sala dessas de SJ, tipo, ninguém quer saber da tua história, e ela diz, olha, nos cacifos não vamos deixar mesmo, tipo, não dá, tens que ir outra vez ao conselho, e eles têm que deixar lá, não faz sentido, eu cheguei ao conselho, estava outra pessoa, tive que tornar a contar a história outra vez, pela terceira vez, olá, meu nome é o Salvejoto, vim de Londres, e ela diz-me, ok, eu guardo isto, mas, ela tem que ir buscar isto amanhã, e por acaso, eu tinha um amigo meu em Londres, fotógrafo, tinha um amigo meu em Londres, foi-me juntar com ele, e expliquei-lhe, olha, isto aconteceu, deixei o look, pronto, eu volto a Portugal, e o look, nunca ninguém vai levantar aqueles looks, nunca ninguém, e mandei o whatsapp, eu tinha o whatsapp da Stylist, a dizer, olha, eu entreguei as coisas, a ligar-lhe, ninguém me atendeu, nunca ninguém me respondeu, e pronto, voltei para trás, voltei para casa, mas tu viste buscar os looks? não fui buscar, porque eu achei que, o meu avô era logo no outro dia, a seguir de manhã, e achei que ela poderia ainda ir buscar, e depois pedi a este meu amigo, que estava em Londres, para nos trazer, passado duas ou três semanas, e eu recuperei os looks, mas pronto, imagina, fiquei três ou quatro dias em casa a chorar, a pensar, tipo, imagina, eu era um miúdo, cheio de sonhos, a achar que ia acontecer à primeira, e não aconteceu, pronto, depois há assim, mais algumas histórias também, depois há, uma história com a Mabel, que aconteceu mais ou menos a mesma coisa, ou seja, as coisas vão, e depois imagina, o que temos que perceber, quando estamos a falar de uma internacionalização, é que estas figuras públicas lá fora, têm muitas exigências, primeiro, e depois, quando há um evento, há um rec de roupa, um charro de roupa, com, 50 peças, centenas de opções para elas, ou seja, o teu look, ficar selecionado entre 50 peças, é, é isso, é um em 50, mas boa probabilidade, a Rita Ora foi, a Rita Ora foi, a Jessie J foi tipo a primeira, que corromou, que desmoralizou, e que desmoralizou, mas não parei, e eu pensei, ok, alguém vai ter que levar com isto, e como é que surge a Rita, a Rita Ora surge, porque na quarentena, ela vai viver para, as coisas correm um bocadinho mal, ela tem uma, uma festa de aniversário polémica, crescer de pessoas, na altura do Covid, foi um bocadinho cancelada, em Londres, e ela basou para a Austrália, e foi viver para a Austrália, e eu estou, no Alentejo, vou passar um fim de semana, abro o telefone, e ela tagou a stylist, num post, e eu, peguei no Instagram da Stylist, mandei-lhe um WhatsApp, um Instagram, um direct, dizer, alô, o meu nome é Gonçalo, tenho uma marca de roupa, eu gostava de mandar roupa para a Rita, e ela viu, e adorou as peças, e foram as roupas para a Rita, da mesma maneira, quando ela me responde, ela diz, ok, daqui a três dias, a roupa tem que estar em, na Austrália, em Melbourne, e demorava, seis dias a chegar, e a opção era, eu entregar as roupas, mas não fui, porque, pá, eu disse, olha, não consigo mesmo, não há uma opção de isto chegar mais cedo, eu posso pagar o que for mais rápido, mas, esta opção não existe, o mais rápido são cinco dias úteis, e ela diz, ok, então manda na mesma, e vamos tentar fazer alguma coisa. E mesmo se fôsse, pessoalmente, é uma viagem de mais de 24 horas, portanto. mas conseguia, nós tínhamos visto, e conseguia, chegava no dia, tipo, três horas antes do deadline da roupa ter que chegar, mas era, era uma loucura, mas podia ser possível. Mas tu mandaste-lhe, tipo, centenas, mandei-lhe dezenas de looks, dezenas de looks, porque tu, há muitas opções, porque imagina, há muita coisa que pode falhar, tipo, as roupas podem não servir, nós não temos logo as medidas dela, há roupas que não podem servir. Mas tu mandas tamanhos únicos, tipo, e seja o que tu quiser. Sim, era as amostras de desfilo, imagina, e nem todas são manequinhos com as medidas de desfilo, há pessoas mais altas, mais baixas, mais gordas, mais magras, e é por isso a acreditar. E pronto, a Rita usa um casaco, um blazer, nosso, um blazer, uma base regular? Tipo, usa com uma peça de roupa dela? Não, ela usou nessa visão específica, um concerto e usou casaco, e pronto, e aí as coisas começaram a correr bem, e depois é importante, a primeira é o difícil, porque depois de começar, imagina, as pessoas, quando nós mandamos um email, elas dizem, ok, já vestimos estas pessoas, já tens ali uma lista, não é? Ou seja, dá credibilidade para as próximas figuras públicas internacionais, que estão a olhar, pensar assim, ok, isto não é, este rapaz não está, sabes, a Rita Ora foi a primeira muito grande, depois tivemos a Camila Coelho, que é uma das maiores influencers brasileiras, que é muito, muito grande, que usou também, que também não era para a Camila Coelho, aquilo foi para a LA, para uma EMA, que é uma das maiores youtubers do mundo, chegou um dia depois, eu lembro-me que na EMA, mandei-lhe com duas semanas para não haver esta opção, de falhar, EMA é o nome da pessoa? Sim, EMA Chamberlain, o nome dela, lembro-me perfeitamente que, imagina, liguei todos os dias para a transportadora, porque não estava a conseguir entregar, porque havia ali alguns papéis a falhar, mais uma vez, eu explicar isto ao telefone, mas isto tem mesmo que chegar, senão eu estou a perder o meu trabalho, estou a perder uma grande oportunidade, houve alguém que toquei no coração, e que disse, ok, vamos fazer tudo para entregar então estes dias, aquilo estava preso no mal-fândido, tipo há duas semanas, eu mandei com duas semanas de antecedência, para não acabar com acontecer isto, que aconteceu com a Jessie J, e com a Rita Ora, e que aconteceu a mesma coisa, e que chegou um dia depois, e que já não era a opção. Tu tens que começar a... Tinha perdido tudo, tinha perdido os looks, tinha perdido o investimento de mandar as coisas, porque mandei tudo para chegar no dia seguinte, para não haver esta passão de atrasos, e depois, o Stadler acabou de ficar com os looks, e disse-me, olha, eu vou ficar com alguns looks, tudo muito importados, porque isto é sempre importante, ter estes looks para outras celebridades, então ele passou da EMA, e foi para a Camila Coelho. E depois, mais recentemente, no ano passado, ah, temos outra vez a história da Jessie J, eu achei que era um capítulo que eu não devia ter fechado, na verdade havia, e não fechei, e disse, esta história ninguém sabe. Viste a onde, pera? Que foi, eu estava, vim para Lisboa, e vi que havia um concerto no Porto da Jessie J, e pensei, vou tornar a tirar o barro à parede. Vou, imagina, vai ser fixe para ela, era fixe para mim, e era fixe para ela, estar a usar um credor português. entretanto, ela diz, ok, eu faço 15 looks em dois dias, para um ficar aprovado, da Jessie J, para a Jessie J, a Jessie J aprovou tudo, imagina, todos os tecidos que eu fui comprar, todos os forros, os looks eram transparentes, ou seja, havia sempre biquinis por baixo, ou bodies, tudo foi aprovado pela Jessie J, pela equipa, e pela Jessie J, nós tínhamos um grupo no WhatsApp, em que estávamos todos a aprovar as coisas, e eu vou fazer uma entrega no dia, dos 15 looks, e ela diz-me no final, ela apressa a pau que não está, em Gonçalo Peixoso, e aí, imagina, foi horrível, eu disse, ok, vou fechar esta página na minha vida, estava a medo do conceito de vir-me embora, pensei, pá, eu não quero estar aqui, isso ninguém sabe, foi muito difícil. Obrigado por partilhar-se aqui, mas porquê que achas que isso aconteceu, sei lá, gostou dos 15? Porque imagina, porque eu acho que, eu acho que era fixe, ela traz a Gonçalo, eu acho que era muito isso até bom para ela, tipo, sei lá, se ela no palco dissesse que está a usar um criador português, eu acho que o público é o rubro, sabes, tipo, que fixe, ela está a usar um criador português, que fixe que ela conhece o que é português, que fixe que ela faz este trabalho de casa, acho que ela naquele dia estava virada para aquele look, para o que estava, e era um look igualmente bonito, que eu tinha algo muito parecido, e que eu mandei para a passada, ela disse-me que não, e pronto, ela usou aquilo. É porque, tu já disseste isso várias vezes, e é verdade, é que estás dependendo de muitos fatores que não te dizem respeito, Claro, muito, imagina. há a equipa, há a stylist da Jessie J, e depois há a agência da Jessie J, há o management da Jessie J, em que há muitas opções, nós não temos noção da vida delas por trás, porque fecharam com uma marca, uma cor, e por isso não querem estar associadas a uma cor, há muita coisa que nos pode dar a, e então há milhões de possibilidades e não possibilidades, e de fatores que não nos competem a nós. Eu tenho que fazer o delivery perfeito do meu trabalho, que foi feito, depois é esperar. Imagina, lá fora é muito difícil, é mesmo muito, muito difícil, mas, é um mercado, é não desistir, nós agora este ano tivemos a Badgal, que era alguém que eu gostava muito, eu lembro-me de ir, em miúdo, à primeira geração ao Porto, e estar a dar Badgal, e pensar, um dia vou vestir, imagina, eu tenho a certeza, isto aconteceu, estávamos todos, estávamos vários amigos, eu disse assim, um dia vou vestir a esta cantora, vou vestir a Badgal, e pronto, e em provoíssimos, ah claro, um dia, e eu, temos este mesmo grupo, e este ano fomos todos a primavera, e foi na altura, mais ou menos, em que a Badgal usou, e eu disse, lembram-se há 3 anos atrás, que eu disse que ia assistir a Badgal, sim, e eu disse, não, quando eu estava a usar, não, mas depois via num concerto, e disse, ela já usou o Gonçalo Peixoto, ou seja, isto concretizou-se, e a Badgal foi a mesma coisa, foi, houve um pedido meu, à equipa da Badgal, para outras coisas, e ela disse, olha, a Badgal não está disponível para isto, em termos de questões de horários, e de vida dela, mas, 6, 10 anos nós precisamos de roupa, e a Badgal gostou disto, e foi, imagina, só para te perceberes, os looks foram para a Badgal em Março, ela usou isto em Agosto, já nem lembrava, e eu vou dizer, eu vi o post dela, e não reparei que aquele era meu, não reparaste? não, foi uma amiga minha que mandou um direct, a dizer assim, uau, parabéns, e eu, parabéns de quê? ela, salve, isto é teu, imagina, percebi, estava a fazer uma viagem de carro, isso não foi há muito tempo, eu lembro-me de ter visto, sim, e é importante, imagina, também me dá credibilidade aqui em Portugal, as pessoas gostam, imagina, é levar um bocadinho o nome da marca e do país lá para fora, sabes, e é isto que eu tento fazer, mas que é um mercado muito difícil, mas que está tudo certo, muito difícil, muita concorrência, claro, imagina, se em Portugal é difícil, imagina lá fora em que a concorrência, imagina, estas pessoas têm tudo, todas as marcas ao despor delas, todas, por isso. E diz-me uma coisa, tu há bocado falaste da transparência, da Jessie J, tinha muitas transparências, tu és fã de transparências, sou muito fácil, eu sei, eu quero saber qual é a tua, já vou aos teus desfilos do Modo Lisboa, já fui às três últimas coleções, tu tens sempre uma minhas amostra, queres falar sobre isso? Imagina, eu quero mais do que tudo, que o Gonçalo Peixoto seja uma marca de desejos, e eu acho que, isto acontece, porque eu tento perceber o que é que as mulheres procuram, imagina, eu rodeio-me muito de mulheres, tu sabes, a minha vida é passada com muitas mulheres, e eu gosto de perceber o que é que elas sentem, e eu acho que, à parte disto, de eu querer perceber o que é que elas gostam, o que é que elas procuram, eu quero que a mulher seja sempre, que se sente muito poderosa ao Zé Gonçalo Peixoto, e quando nasce a frase, o Sometimes I Just Wanna Kiss Girls, que é o lema da marca, nasce num jantar de amigos, de amigas, em que há uma conversa em que todas dizem, opá, estamos fartos dos nossos namorados, opá, os homens não valem nada, tipo ali uns cortina aos homens, e eu pensei, e uma delas diz em português, estamos a dizer o Sometimes I Just Wanna Kiss Girls, tipo, opá, adorava, era gostar de raparigas, e eu apontei isto, passei isto para inglês no telefone, e ficou ali, e há um dia em que, opá, e porquê que não criamos um slogan, ou uma frase, sabes, eu acho que não existe, eu acho que tu não, tu não consegues criar, eu can't create a phenomenon, tipo, imagina, se tu chegasse, hoje se tu vou chegar ao escritório, vou criar um fenómeno, mas não existe, tipo, as coisas vão acontecendo, e pensas, como é que isto chegou aqui, como é que, e isto foi assim, foi tipo, ok, vamos fazer uma frase, isto é frase, é fixe, isto é salpachoso, mandaste-te imprimir numa, numa t-shirt, e de mente para outra, imagina, os tops neste momento, que é tipo, toda a gente tem aquele top, imagina, ou seja, porque é isto, criamos ali um fenómeno, a nível, a escala portuguesa, mas sem querer, sim, com esta frase, e esta frase, é isto, este é o meu tema da Moda Lisboa há anos, que é, a minha descrição das minhas coleções, são sempre a mesma, sometimes, já estou na 15 anos, e um ponto final, porque eu acho mesmo, que faço 200 coleções com este tema, e isto das maminhas, venho por isto, parte de um empoderamento feminino, tipo, eu não preciso de ninguém, para ser esta pessoa, ou aquela, e é isto que eu quero que as clientes, ou são pessoas sintam, que não precisam de ninguém, que nada as consegue parar, e por isso, há esta liberdade, tipo, eu sou livre, e é isto que eu tenho para dar, tipo, eu quero ser esta pessoa, e não quero ter, ah, porque eu não, second opinions, ou as pessoas vão pensar mal, eu não quero saber, e isto vem um bocadinho como um protesto, sabes, e é isto, e claro, as transparências, também depois são alguma coisa, que eu gosto de trabalhar, não é, eu gosto muito que as peças, tenham aquele ar, claro que eu podia forrar os vestidos, claro que eu podia pôr, que elas fossem com um body por baixo, mas eu acho que o importante é sim, é mais importante, claro que para o dia a dia, quando eu estou a transformar aquilo, para uma linha mais barata, era isso que eu te ia perguntar, ou seja, porque eu quando vou aos teus desfilos, pá, percebo pouco de moda, vou lá porque sou teu amigo, e porque, pronto, aquele ambiente é bacana, de estar ali, de ver, e vou ali apoiar o teu trabalho, fundamentalmente, mas eu, eu, depois eu questiono, mas isto são peças que, tu depois vendes, como é que funciona a adaptação? Sim, imagina, há, as peças vão todas para a venda, ou quase todas, algumas são depois de muito difíceis de replicar, e que não dão, Há peças que tu só fazes para o desfilo? Sim, há peças que imagina, são difíceis, tipo, monetariamente depois não rendem, ou demoram muito tempo a fazer, não são execuíveis, não dá, esta parte do negócio, não dá, para aquilo que está à venda no site, é um preço humano, mas, há muitas peças que, que são vendidas, ok, mas isto é muito transparente, ok, depois se um forro à cor da pele, ou à cor do vestido, e saem, percebes? Ou seja, há um, depois um refazer das peças todas outra vez, quando elas terem que ganhar espaço, num, no site. Porque tirando as t-shirts, ou, t-shirts, ou talvez algumas outras peças, tudo o que tu fazes, é tipo, não é tailor-made, mas ou seja, é por encomendas, as t-shirts ficam à espera, sim, sim, nós não temos estoque, e isto vem também, porque nós achamos que, ou acreditamos na sustentabilidade, temos uma marca do século XXI, que não desperdiça, que tenta ser o green, ou seja, são várias filosofias, e a maneira de nós chegarmos a isto, que era o que nós achávamos mais importante, que é, ok, nós não queremos ficar com desperdício, não queremos ficar com estoque morto, e a maneira de conseguir resolver isto é, ok, vamos então fazer aquilo que é o feito por medida, ou seja, feito por order, é tipo, encomendas, é a tua produção, sim, e a tua, é tudo feito à mão, pela tua equipa de costureiros, e tu não tens, as tuas clientes depois não, não reclamam que o tempo te espera? Imagina, eu acho que, sabes que sim, não é? Sabes que elas reclamam, mas, eu acho que, é algo que nós também temos que educar um bocado, um bocado o português, porque, estamos habituados a ter tudo muito rápido, não é? Temos habituados que, é isto, fast fashion, chega em casa em 3 e 4 dias, e aquilo, imagina, não é possível, nós não somos uma empresa fast fashion, não é uma Bershka, não tens... Claro, imagina, não tenho a facilidade de produção deles, imagina, as nossas peças demoram muito tempo a ser feitas, não é? Uma t-shirt que demoram 2 minutos a fazer, ou seja, e por isso, há um tempo de espera, é claro que, há vezes em que é maior, imagina, na altura da Modelage, o F fica caótico, porque... Pois, é que no meio disso, tu ainda tens desfiles. É que é muita coisa, uma parte da equipa está a fazer desfile, outra parte da equipa está a fazer looks para o squad, ir assistir ao desfile, ou seja, porque isto, é como depois eu consigo, esta parte do squad, ir ao Zé Gonçalo Peixoto, é como eu consigo depois rentabilizar o dinheiro de investimento do desfile, é pô-los a usar, é as pessoas que compram o que elas estão a usar, ou seja, há aqui muitas pessoas, e há muitas peças a ter que sair, não é? Nós ainda fazemos vestidos para a Rita, para a Cristina, para pessoas, imagina, para festas de Berão da TVI, para festas de Natal, ou seja, há muito costa-meida ainda para as galas de Vigbrado, ou seja, há aqui muita coisa que saem depois do escritório também para estas coisas, e por isso tem que haver muito tempo de trabalho, e às vezes é normal, como as peças não são peças, como eu te dizia, que são feitas ali ao lado, e a correr, são feitas todas, é tudo fabricado dentro do nosso escritório, às vezes o tempo, o tempo, desliza um bocadinho, sim, mas imagina, mas eu acho que é um fator, imagina, eu como consumidor percebo, e eu quero consumidoras, e pessoas que comprem que percebam isso também. Eu acho que é só um bocadinho frustrante, porque há pessoas que querem muito comprar uma peça tua, e às vezes estão a fazê-lo, para um evento muito específico, ou um casamento, ou um batizado, não interessa. Mas nós somos super moldáveis nisso, mesmo, alguém que precisa para um tempo específico, nós fazemos esse delivery sempre a tempo, imagina, há muitos vestidos que nós entramos sempre em contato com os clientes, para termos a certeza que os vestidos ficam bem, precisamos de medidas, e então nós mandamos, ou seja, um dos nossos best sellers é sempre feito com as medidas das clientes, sempre, ou seja, não há dois vestidos iguais. Eu não tinha noção disso. Percebes? Ou seja, isto não dá para fazer em máquina. Sim, mas isso, enquanto cliente também valorizo isso, eu não me importo esperar por uma coisa feita à medida. Eu não tenho um vídeo a explicar isto na entrada no site. Claro. Nem faz sentido. Por isso, elas não sabem isto, não é? Ou seja, um dos nossos best sellers, é todo, a cliente assim que recebe, que faz a encomenda, nós temos uma equipa que percebe qual é esta encomenda, que percebe que este modelo, que manda e-mail por trás, a dizer, ok, olá, nós percebemos esta compra, percebemos as suas medidas de peito, sinta e anca, para termos a certeza que este vestido, porque é um vestido que é difícil a sentar bem à primeira, e por isso, e como não há, ou há uma tabela de SMXL, SXS, mas que, para termos a certeza que as coisas chegam da primeira vez, que não temos que andar a pedir recolhas novamente, voltar para trás, trocas, para termos essa certeza, então, fazemos tudo com os tamanhos das clientes. Todas. Portanto, para as clientes do Gonçalo Peixoto, que nos estão a ouvir, tenham um bocadinho de paciência, para receber uma peça à medida. Por favor. Sim, mas eu acho que nós, é isso, nós também, eu acho que faz parte de educação, de educarmos também o cliente, pensamos, ok, elas estão habituadas a isto, e temos que lhes mostrar que, na marca, as coisas não são assim, são feitas especificamente, porque nestas marcas em que elas esperam, há um stock, e não foi feito a pensar nela, não foi feito a pensar na Ana, que comprou aquele vestido, foi feito a pensar, num público, e que ok, ali não, aquele vestido vai com as medidas da Ana. E não esquecer que está a ser feito à mão, e é uma produção nacional, claro, claro, e tu estás a empregar várias pessoas, é óbvio, e pagas bons salários, é óbvio, enfim, e a pergunta que já muita gente fez, mas eu também gostava de saber, paga quando uma coleção de homens? Não é a tua praia? Não vai ser fácil, eu acho que esse trunfo está guardado, bom dia, mas está guardado, imagina, eu tenho esta noção. Já há homens a usar tu t-shirts. Há homens a usar t-shirts, eu faço camisas e transcoats no desfile, por isso há vários homens a usar essas peças, porque tenho várias peças unisexo, eu fiz uma parceria com a de Sénio, e no desfile com a de Sénio havia 5 ou 6 looks de homens. Eu fui, eu vi, eram azuis. Exatamente, mas uma coleção Gonçalo Peixoto para o homem ainda não é a altura certa, por vários motivos, imagina, não tenho só um motivo, porque não apetece, porque não é aquilo que me cativa e que me dá vontade, porque eu gosto muito mais do corpo feminino, tipo, para criar, eu acho que podemos ser muito mais criativos a fazer mulher que a fazer homem, e por isso, e contra mim, ouve, contra mim falo, eu sinto muita dificuldade a comprar roupa, e por isso eu acho que se tivesse roupa, ia ser uma, tirar um peso de cima, sabes, mas ao mesmo tempo aquilo não é o que me chita, não tenho vontade. Claro. E por isso, enquanto, eu costumo dizer, enquanto a mulher Gonçalo Peixoto não se puder vestir dos pés à cabeça em Gonçalo Peixoto, e quando eu digo dos pés à cabeça, eu digo sapatos, malas, acessórios, óculos de sol, roupa, roupa interior, enquanto isto não tiver tudo, tudo explorado, eu não começo a escutar um sexo novo. Então, temos aí, estás aqui a levantar o pano para muitas coisas que estão por agir. é tentarmos fazer isto uma mesão, uma casa que, ok, eu consigo chegar a Gonçalo Peixoto e sair Gonçalo Peixoto da cabeça aos pés, e só quando eu achar que sou muito bom em tudo, muito bom em fazer sapatos, muito bom em fazer malas, ou seja, com um terreno palpável em todas elas, e que eu penso, ok, agora nós vamos dar a fazer homem, porque é muito tempo, então se eu começar a fazer já tudo, eu sinto que também me vou acabar por desmotivar, e eu não quero que isto aconteça. Claro. E tu já foste batendo muitas etapas, ou seja, ter celebridades portuguesas e não só, usar a tua marca, pareceria com a grande marca portuguesa, mas já está. Sim, exatamente. Agora, são passos. é passos, imagina, eu tenho, todos os 6 anos, os sapatos do desfile são Gonçalo Peixoto, ou seja, são só Gonçalo Peixoto. Tu já fazes sapatos? Sim, sim, todos os desfiles. Mas só para os desfiles? Sim. Eles depois aparecem em pop-up no site para venda durante algum tempo. Sim. Mas fazes vários números, tipo que não tens uma coleção de sapatos, só tens. Não, imagina, o que nós fazemos é desenhamos a coleção para desfile, ela depois aparece no site à venda, e depois temos ali um tempo, mais uma vez, um intervalo, aquilo é uma pré-venda, percebemos quantos sapatos são em comendas para não haver este desperdício, e este dead stock, as pessoas chavem e está lá um aviso a dizer, ok, agora a partir daqui temos 15 dias úteis para a produção deste sapato, porque eles não estão produzidos, eles não existem ainda, e depois são produzidos entregues. Muito bem. Sim, por isso os sapatos também já existem, e malas também já tivemos, e óculos alto bem temos, ou seja, é começar cada vez mais a criar este universo Gonçalo Peixoto, sabes? E quando ele estiver solidificado, eu penso, ok, e eu costumo dizer isto, não é brincadeira, à minha equipa, ao management, e à Notable, que é a minha agência, que é quando ninguém quiser saber do Gonçalo Peixoto, quando o Gonçalo Peixoto estiver a morrer, eu lanço o homem, e assim tentamos tornar, isto é uma brincadeira, então de brincadeira, mas é tipo, o homem vai ser um trunfo, ok, a carreira acabou, o que é que podemos fazer agora para ressuscitá-la? Ok, isto. E pronto, eu acho que está aguardado para este momento. Boa, sabes que eu, o Carlitos e o David, no desfile, os nossos amigos, sim, os nossos amigos, quando fomos ver, eu tive uma ideia no jantar, ah, eu já soube dessa ideia, sim, já me contaram essa ideia, só que depois... Acharam que eu não ia achar piada, não, mas imagina, eu estou-lhes a dizer, pelo contrário, Mas espera, deixa-te dizer qual é a ideia. Eu sei, eu sei, a frase. Ah, diz, nós íamos mandar fazer uma t-shirt com a tua frase, só que tínhamos, pá, o lettering, poderiam ficar igual, e é... Sim, mas imagina, eles contaram-me isto, depois do desfile, e eu disse-lhes, então porquê que não fizeram? E eles, ah, porque achávamos, eu disse-lhes, vocês perderam a cabeça comigo, tipo, eu ia adorar, eu achava-me super piada, tipo, imagina, eu disse-lhes, por favor, façam isso para a próxima, porque eu ia mesmo gostar. Nós íamos apropriar-nos da marca, eu ia mesmo gostar. Sim, mas imagina, eu acho que isto, mais uma vez, eu digo-lhes, se isto não for rolado entre as pessoas, tipo, se isto não aparecer, então não faz sentido, isto não é nada. Só faz sentido se isto aparecer, e acontecer, não é? Sim. Muito bem, acho que nós já, temos aqui uma bela de uma conversa. Temos uma bela de conversa. Quero-te pedir uma coisa, porque é, eu vou criar uma playlist, aqui do podcast. Ok. E tu, que és o primeiro, tens uma pressão grande, que é, isto foi uma discussão que eu tive com o Ivan, diz-me uma coisa, eu, na minha cabeça, quero pedir uma música por pessoa, ou seja, por episódio, tu dás uma música, e a música não tem que ser, tipo, a grande escolha da tua vida, pá, pode ser uma música que estejas a ouvir esta semana, pode ser uma música que signifique muito para ti, na vida em geral, pode ser uma música que transmite o teu estado de espírito neste momento, pá, whatever. E eu lanço uma, também por episódio, que tenha a ver ou contigo, ou com o dia em questão, não interessa, é uma música. E vamos colocar na playlist, o que, e vai ser uma playlist eclética, não é? Porque eu vou ter aqui pessoas sentadas, muito diferentes, e vai ficar, claro, aqui uma, uma grande remix. E o Ivan acha que dar a escolha de uma só música à pessoa, é uma pressão muito grande. Mas eu acho que tem a ver com o facto, da pressão que colocamos nisto. O que é que tu achas? Queres escolher mais que uma música, ou queres escolher só uma? E tu, tu vais ditar o futuro do, desta escolha para os restantes convidados? Portanto, pensa bem. Imagina, eu acho que, o meu único medo é que se nós criarmos várias músicas, depois seja difícil, para depois ser quem é quem é quem, Exato. e acho que pode ser de várias músicas. Mas eu, neste momento, imagina, eu saber-te responder qual é a música, tipo, há três semanas atrás, neste momento, eu tenho uma música, uma música que, por um momento da vida que eu estou a passar, neste momento, que queria adicionar, mas que não seria a música óbvia, e que não vou adicionar. Se me perguntar, se me disseste que é uma só música, eu vou dizer a de sempre, que é a Girls, da Rita Ora, que é aí que sai o Sometimes, I just want to kiss girls. Girls, Rita Ora, vai ser essa adicionada. E qual era a outra, só para ficar registado? A outra chama-se, Nadie Sabe, do Bud Bunny. Nadie Sabe, eu estava, olha, estive a ouvir isso antes de ir para aqui, estou viciado no álbum. A minha música, pá, pelo, por ser o primeiro episódio, e por, claramente, eu gostar de amarelo, é Amarilho, do J Balvin. J Balvin, sim. Que também está ali, em baixo. Exato. O Meco, o Funko. E, pronto, estas vão ser as duas primeiras músicas adicionadas à playlist. E como última pergunta, tenho-te que perguntar, que é, pronto, hoje paraste aqui, nesta, em campanha, quero-te perguntar, qual é que é, o que é que o Gonçalo, o que é que nos reserva a próxima, a próxima paragem, qual é o teu próximo passo? Olha, agora vou para o Porto, estou ansioso de ir para casa, por isso também vou fazer uma grande viagem. Imagina, o meu próximo passo é, isto é uma pergunta muito difícil para mim mesmo, mas é continuar a fazer o meu trabalho. Esta parte da internacionalização é mesmo importante, eu gostava mesmo de continuar a fazer e que as coisas acontecessem de uma maneira mais rápida, mas é fazer aquilo que eu melhor sei, que é criar e começar já com o próximo desfile e tentar fazer pessoas felizes. Uma pessoa que esteja assim, top of mind, tu gostasses de vestir? Ah, a Rihanna. Eu acho que ela é o Fashion Icon do Saco 21. Vestires a Rihanna era tipo... Era incrível. Era muito difícil, sim. Acho que tinhas que duplicar a tua equipe para duplicar. Rihanna, Rihanna. Para que eu só o peixote tinha. Esta era tipo... Eu acho mesmo que ela é o Fashion Icon do nosso século, por isso era incrível o vestí-lo. Ok. Gonçalo, muito obrigado. Muito obrigado, Léo, pelo convite. Gostei muito de conversar contigo. Espero que as pessoas lá em casa também gostem. Que não gostado. Espero que gostem, que tenham gostado, sim. E eu, como primeiro episódio, tenho que fazer aqui uns agradecimentos especiais a toda a gente que me ajudou neste processo. Sabes que isto é... Aliás, tu sabes, porque foste das primeiras pessoas a quem eu contei o ano passado, quando tive a ideia de criar um podcast, que conceito é que eu vou fazer, que conceito é que não vou fazer, pronto. Isto tem vindo a ser um longo processo até chegar aqui, onde estamos hoje, não é? Já fiz três pilotos, dois deles, um em minha casa, o outro no escritório da antiga empresa em que trabalhava e o terceiro já com este set em que tive a testar conceitos, o que é que eu queria fazer, o que é que eu não queria, pronto. A definir o caminho. Pronto, muito investimento feito, muita coisa e para isto ser lançado com a qualidade que eu queria, pronto, demorou um ano, mas eu não conseguia ter feito sem as pessoas que me ajudaram a desenvolver a marca em primeiro lugar. Há Marta que me ilustrou, Marta Cardiga Dias, que é uma ilustradora minha amiga. Há Sancha que me vetorizou logo. Há Ana Macario que montou toda a marca como uma só e que permitiu fazer todas as coisas que os designers depois fazem. A nível do genérico, Rafa, muito obrigado. Jingle, ao Johnny, producer, que me produziu o jingle ali numa sessão de estúdio muito fixe, que só me deu vontade de repetir outras sessões para estar ali a fazer uns raps. Ao D-Minor que masterizou e que foi também uma vítima de um episódio piloto. Ao André Braga e ao Nico que foram os outros dois episódios piloto. Nico, as melhoras, partiste o braço, espero que isso recupere rápido. E em último lugar há a Messia e ao Vinícius que me emprestam e cedem o estúdio para eu filmar. Pangeira Studio, grande parceiro. E em último dos lotíssimos lugares ao Ivan que está ali por trás das câmaras a fazer com que isto seja aconteça e tenha a qualidade que tem. Malta, muito obrigado e até ao próximo episódio.